É isso aí pessoal, é o seguinte, você está sintonizado no canal do YouTube do Aliezer Evangelista, é isso aí. Nesse canal você encontra muitas variedades, certo? Certamente tem algo que vai agradar a você, tá certo? Então você quer que faça, você pega, não se esqueça de verificar se você já é inscrito. Se você não for inscrito, vai lá embaixo, inscreva-se. E se você já for inscrito, você pode participar também de outras formas, dando like, clicando naquele joinha. Você pode também comentar, fazer aqueles comentários, né? E pode também compartilhar com todos os seus contatos, tá certo? Posso contar com você? Vamos dar uma força aí nesse canal, tá certo? Para que possamos fazer uma divulgação mais massiva, mais expansiva, que possa realmente alcançar muitos outros através dos contatos dos amigos, né? Assim vai mais longe, né? É isso? Então posso contar com você? É isso aí, bem que vai. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos vocês. Os guerreiros se preparam para a grande luta É Jesus o capitão que avante os levará As milícias dos raminos, marcha em pó luta Certa que a vitória alcançará Eu quero estar com Cristo Onde a luta se travar No lance imprevisto Na frente me encontra Até que eu possa Ver na glória Alegrando da vitória Onde Deus vai me coroar Trabalhar Trabalhar E orar Nascer E na venha Meu desejo é orar E ocupar do quebra Está assim na vinha Do Senhor Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idome do valor Queio do consolador Ser valente Trabalhar E orar Na seara E na vinha Do Senhor Meu desejo é orar E ocupar do quebra Está assim na vinha Do Senhor Trabalhar E orar Na seara E na vinha Do Senhor Meu desejo é orar E ocupar do quebra Está assim na vinha Do Senhor Ser valente Pelejando por Jesus Ser valente Nunca rejeitando a cruz Firme sempre no amor Com o idome do valor Cheio do consolador Ser valente Eu quero Estar com Cristo Onde a luta se trava No lance Imprevisto Na frente De me encontrar Até que eu possa Ver na glória Se alegrando Se alegrando Da vitória Onde Deus Vai Me coroar É isso aí pessoal Estamos aqui participando Fazendo aqui Essa intrusão Inclusão Quer dizer Dos três hinos Fazendo uma Para que você possa Relevar os três hinos Ao meu tempo É verdade Então você pode Aí embaixo Escrever-se Abaixo desse canal Você verifica Se você não for inscrito Claro Se você já for inscrito Se você já estiver inscrito Em algum dos meus hinos Então certamente Você já estará inscrito No canal Mas você pode Para cada participação Dar o seu like Dar o seu joinha Você pode escrever Seu comentário Você pode compartilhar Com seus contatos Que seus contatos Geralmente São diferentes Dos meus Então para cada pessoa Que você Assim Divulgar Que for diferente Do meu contato Então vai ser outras pessoas a mais Que é onde alcançar É isso aí Então Parabéns Para todos vocês Que perderam Perdão Não o que Reservaram Um tempinho Quer dizer Para assistir Esses vídeos Esse vídeo E outros que você Queira assistir Fica à vontade Mas também não deixe De compartilhar Se inscrever Dar seu like E até Mesmo Escrever comentários Isso é muito bom Ajuda o crescimento Do canal Deem-vos-var Que Deus abençoe a todos vocês God bless you